Música Deixar as coisas terrena aqui, ensinar-se para o mundo espiritual, porque está uma guerra travada nesse lugar, louvado seja Deus. E aí você precisa entrar numa dimensão espiritual para ver o Senhor trabalhar, louvado seja Deus. Aqui dentro da hora que eu botei o pé dentro desse lugar, o Senhor falou para mim, para eu subir na torre da vigilância e começar a orar, porque estava uma guerra travada dentro desse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você precisa se ligar no céu. Deixar os problemas, porque os problemas quem faz é Deus. O que eu e você não podem fazer é o céu vai. O céu faz, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar a irmã Sandra, para ela estar trazendo uma saudação, para ela estar trazendo alguma coisa da parte de Deus. E a igreja continua adorando. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor está dentro desse lugar, louvado seja Deus. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto